Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Colisão, episódio 4, Encarcerados. Lá do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora acompanhar aqui a saga aí do Colisão que estávamos esperando para um caramba, cara. Então, bora ver como é que ficou esse episódio aqui. Eu tô doido pra ver como é que ficou. Eu sei que tem lá do Baja aí do Lan Gameplay, a pessoa, a galera que já meio que me deu um spoiler. Se bem que eles já falaram na última vez também, né, que teria a participação dele. Se eu não me engano, também a participação do Peter Jordan. Então, bora ver aqui como é que ficou, né, com a dublagem aqui da galera do Voicemakers e com a produção original dele, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Raters, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu a... Alexandre Maria... Eu não consigo mais dormir, meus demônios não me deixam querem destruir tudo aquilo que eu sou... Tá cantando? Ih, ó, direita abertura de anime, mano, é brabo, pô, os caíram, maneiro, mané. E um sonho, acordei, um mundo estranho, não vou voltar. Ó! Tantas coisas que perdi, minhas feridas, não vão fechar. Bravo! Batendo a tristeza com o meu ódio, a minha fúria é minha arma e eu não posso buscar aquilo que já faz parte de mim. Eu não consigo mais dormir, meus demônios não me deixam querem destruir tudo aquilo que eu sou. E os sentimentos que se compensa demais. Mas eles continuam a criar em minhas gerações. Caraca, tá maneiro, hein, mané. Top! Vou até botar outro fone aqui pra poder ouvir melhor. Nessa guerra que começa eu não vou parar. Nem onde nós foi. Boa, boa, hein, caraca. Colisão. Muito brabo. Colisão. Versão brasileira. Alexandre na área. Sem lugar para ficar. Vá para a parede. Gente, o governo de Conteira ainda se preocupa com você. Construa sua estadia da forma que precisar. Olá, novos e sujeitos são bem-vindos. Sou guardado. Sem lugar para ficar. Vá para a parede. Ahá, já era, seus otários. Vocês estão todos lascados. Eu, Mike, vou derrotar todos os soldados de Contenda. Isso aí. Ih, rapaz. Chegaram os soldados com... Ih, rapaz. Pô, não vai perdoar nenhuma criança e é complicado, né? É, vocês não tinham noção da gravidade. Ô, Ricardo. Ouviu? Os homens salvaram uma mulher da execução. É, eu acabei de ficar sabendo. Será que é verdade, é isso? É, aconteceu agora. Estou levando eles para a cadeia. Bora lá ver. Agora? É, eu fico com uma bicuda no machado e ele quebrou todo, velho. Menino, como é que pode um negócio desse? Chamaram todos os reforços, mas falaram para nós ficar aqui. Estão levando os caras agora mesmo? Lá na Avenida da Feira. Eu quero ver eles. Vambora, subora. Vambora as canelas, gordão. Bora. Esses três caras são doida, é? Ah, não sei não, mano. Mas os caras é como se fossem super-heróis, tá ligado? Super-heróis? Capoeira. Isso tá me lembrando muito trilha sonora de filme brasileiro. Tipo Cidade de Deus. Aquela parte lá que começa lá eles correndo atrás da galinha e tal. Lembrou muito. Essa trilha sonora. Caraca, mano. A animação tá muito fluida. Tá muito legal. Nossa. O que é isso, rapaz? Já tu vê como adianta tá em vir, né? Oxe. Não vai ver maçã, pô. Moleque corajoso, hein? Ih. Ele parou. Pegue ele, pegue ele. Eita. Vamos atropelar. Calma, eu não vou impulsionar. Caraca. Moleque é brabo, hein, mano? Que isso, mano? Sai da frente. Eu também quero ver os caras. Putz. Meio que ele tinha com um pouco de esperança. Já perdeu a esperança que ele tinha. Luiz, suportes e heróis sendo preso. Onde que... O quê? Ih, tu finalmente acordou, meu irmão? Ih, olha lá, mano. Legal, legal. Pô, esse fone aqui tá caindo, tá brabo, mano. Fica com o outro mesmo, só. Bravo, brabo, brabo. Bravo, brabo. Quero ver o que o personagem do Long Game Play vai fazer, mano. Quase certeza que o super poder dele é... Quem sabendo que você tentou salvar uma mulher de uma execução. Que doideira, menor. Vocês super-heróis só me impressionam. Cês são brabo. Admito. Dá até vontade de ser um também. Tá cheipado, mano. Sabe como era, meu nobre? A rotina do pai é cheia, menor. Pra eu fazer isso aí, eu teria que abrir mão de alguma alimentação... Ou de algum dia de treino, menor. Aí... Aí não rola, não. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaz. Calmou, calmou. Primeiro, pra onde tamo indo? Pro Coliseu. Mano, eu tô pilhado demais. Eu coloquei o shape só pra isso. Ah, o quê, man? É a super voz do super poder dele. Fala alto. A gente se aproveita dos necessitados. A gente se faz com as próprias ilícias. Espera só um mais, viu? A gente se vê esse pra um caro de tudo. A gente se morre, diabo. Eita, o cara todo cagado. Ih, ele é o cobririnho, mano. Ih, ele é o cobririnho, mano. Ih, ele é o cobririnho, mano. Ih, vocês não são melhores que a gente. Vocês mataram uma mulher fascista. Isso vai dar merda. Calado, soldado. Mas vai dar merda. Calado. Ih, rapaz. Tá. Mas vai. Vai dar merda. Eu mandei se calar, soldado. John, espera, meu filho. Por quê? Por que vocês iam executar a Mirella? Ela que cuidou de mim quando eu tava doente. Por que você ia fazer isso, meu filho? Chico. Não. Ele tem toda a razão. Nós devíamos estar protegendo o povo contra os bandidos de verdade. O que todos esses caras fizeram foi verdadeiro heroísmo. Algum problema aí atrás? Se for necessário, tem mais espaço na gaiola para mais um condenado ao Coliseu. É, não quer perder os privilégios, né? Aí vai dar as coisas até pra humanidade. Filho, a insurgência pode ajudar. O quê? Ai, caramba. Já chega. Ponham ele na gaiola. O quê? Não. Mas, capitão, Marxus... Eu não ligo se é seu tio, comandante. Apoiadores da insurgência são criminosos. Peguem ele. Meu Deus, que custo eles estão fazendo. Ele não tem só isso. Ele não tem só isso. Isso não se faz. Seus desgraçados. Não é muito fascista. Eu sou a patente maior aqui, soldados. Façam o que eu mandei. Ou vocês também irão para o colí... O que tá pegando, Marxus? Parece que não tá conseguindo tomar conta do seu próprio desfito. Talvez precise tirar férias. Eu sei uns lugares bons, viu? Gramado, São Pedro da Aldeia, Fernando de Noronha. São bons lugares pra descansar a cabeça. Helena, parece-se preocupar demais comigo e meu distrito. Se quiser, posso te arranjar uma casa na parede. Aí ficará bem pertinho de nós. Quem? É a capitão do segundo distrito, Helena. Ela consegue os melhores lutadores do Coliseu. Ela e o Marx se odeiam. Mas aí, fala pra tu, Menor. Eu sou caidinho por ela. Um dia eu vou pedir o WhatsApp dela. Esses são os lutadores novos? Não parecem grande coisa. Não parecem? Eles são um dos únicos com umas cores diferentes. Cala a boca. Mas são, sim. Pode ficar tranquila. Que os seus escolhidos irão cair. Incluindo a esmagadora. A esmagadora invencível. Mas tá, beleza. Isso vai ser interessante. Aumente suas apostas. Aguardo ansiosamente por amanhã. Até mais, segueta. Capitão, ainda é pra levar ele? É uma maneira essa atmosfera, assim, tá ligado? Interessante. Ó. Ó. Cara, a animação é muito bonita, mano. Mas é real. Ih, olha lá o Lidélula. O... Hã? O ingresso. Tch. Como é que vai ser essa batalha aí? Acorda aí, tiozão. Ô, cara pra dormir, viu? Acorda! Para lá, ué! Para lá! Hã? Hã? A égua. Qual foi, doido? Tu roca pra caramba, hein, tio? Oxi. Nunca percebi. É claro, tu tá dormindo, né? Claro que não vai perceber. Nada a ver. Tem tudo a ver. Mas peraí. Quem deu a batalha, macho? Ah, que bom que perguntou. Meu nome é Nist. E para os desinformados, eu serei o rei da unificação. É nóis! Rei da comunicação? Você é locutor? Unificação! Vamos com requeijão? Unificação, carai! Tá tirando onda, né? Tá bom, ô arroz e feijão. Me diz aí, onde que a gente tá e... Ah, eu tô preso. Hum. Ah, tem mais parceiro de cela. Fala aí, mano. E aí, tomou uma ninja, é? Ninja? Me chama de Janin. E... Olá! Como você tá? Espero que bem. Não, claro que não. Ninguém tá bem aqui. Mas você... Você tinha que machucado. Ai, fui grave. Tadinho. Não, não foi não. Eu até... Oxi, não tem nada. Foram as runas de cura da cadeia. A gente recebe todos os nutrientes e cura pra ficar 100% dispostos à luta. Hum? Ah, as runas são tão fortes. Maldita seja a traidora que as invocou. Porra, morte uma vez, sua deusa postrimitada. Que isso, maninha? Parece uma saca com a dupla personalidade dela. O que foi isso, menina? É... É... É que... Desculpa... Desculpa... Tá típico, típico. Toda a menina de Shonen sempre tem uma dessa doida. Você se acostuma. Não, a coisa que eu falo não é que ela tem uma... Como é que se chama aquele negócio da psicologia? Dupla personalidade. Ah! Bronquete! Cara, não. É dupla personalidade. Você tá viajando. Na verdade, é tripla até. Ah, sim. Vai perto. Ui, super longe. Cara, as coisas que vocês se parecem. Quando eu for o rei da unificação, eu vou mudar o significado disso. É nóis. Ô, rei da televisão. Só conversar uma mulher. Você, por acaso, viu meus companheiros? Tem um baixinho com um braço robô e o outro é um pé lá. Dão rabugento. Caraca, o negócio... Olha, eu poderia tentar uma frase motivacional do tipo... Continue batendo firme que uma hora as muralhas que te impedem de sonhar irão cair. Mas... Essa muralha aí não vai cair não, amigo. Quem é você? Onde estamos? E por que não consigo usar a garra sombria? Você está na mesma situação que eu, amigo. Abaixe sua espada. Me trate com respeito. E você terá o meu em dobro. Hum? Crianças! As minhas crias... Crianças! Maravilha! Ô, bala, bala! Cadê o outro? Ah, o outro está ali sozinho, pelo visto. Sozinho não, né? Acompanhado, provavelmente. O que é esse lugar? Uma prisão. Para lutar no Coliseu. Bem, na verdade, vamos passar por uma preliminar. Eles não querem botar qualquer um lá em cima. Só os maiores. Só as maiores aberrações. Eu não ia falar isso, doutora Peste, mas... Por que o seu rosto é igual o de um pássaro horrível? Eu já vi essa máscara de pássaro em algum lugar. Minha máscara de pássaro horrível é o que está evitando sua morte neste momento. Je t'en prie. Medonho, né? Calma que vai piorar. Respondendo, Sobego. Você não consegue usar seus poderes por causa das runas nas paredes. Elas proíbem manifestações de magias nessas celas. E nem adianta usar força bruta. Esse metal se regenera. Eu não uso magias. Qualquer tipo de energia sobrenatural, então. Não achei que fosse possível inibir esse poder. Bem-vindo à nova era. Interessante. Interessante. Assim, meio que faz sentido porque eu já vi outras animações. E até filmes também. Tipo o Wolverine lá. É imortal não. É a origem do Wolverine. Eu até assisti esses dias. Eu vou ser sincero. Eu gosto desse filme. Por mais que o pessoal fale que o filme foi tocho por causa do Deadpool que apareceu daquele jeito. Ok. Do jeito que agora, como eu conheço que o Deadpool de fato é. É realmente por essa parte é tosca. Mas tem umas partes lá que parece que eles vão salvar as crianças, né. Que são os mutantes. Inclusive o Ciclope também. E tipo, eles estão presos numa gaiola comum. Tá ligado? E tipo, é só uma gaiola. Normal. Não tem uma desculpa que tipo segura. Tem um maluco lá que congelou literalmente a cela. Então assim, usando das coisas que a gente já viu de poderes de congelantes. No caso, quando você congela alguma coisa, é a fase de quebrar depois. Se você é o cortador daquele poder, por assim dizer. Mas não, o moleque só congelou a grade. A prisão dele, no caso. E ficou congelado. Mas ele não conseguiu sair, tá ligado? O outro maluco lá, cara. Super rápido. Só tinha uns bagulhos segurando ele. E só. Tá ligado? Tipo, não tinha uma lógica pra eles continuarem presos ali. Tipo, ah, eles estão presos na gaiola. Não conseguem sair. Pronto. Aqui não. Aqui já tem lógica. Tem uma runa que iniba os poderes e tal. Então, basicamente, você, mesmo usando força búlita, não adianta nada. Porque uma das runas ali tem regeneração. Acredito que pela essa regeneração, talvez, que ao mesmo tempo que regenera eles, mas também as grades. Então assim, tem um contexto ali que de fato faz eles ficarem presos, tá ligado? Tem sentido. Eu gostei disso. Interessante. Bom dia a todos. Menos pra um. Hum, capitão Marx. Ficou mais cedo que o padrão. É, Teper, você viu o relatório? Olha quem chegou! O pescador do mês! Eu vi os vídeos, Maxus! Espero chocar a escadronça mesmo, viu? E o relatório que escrevi, você viu? Ah, foi mal, cara. Não li não, não li não. Sabe como é que ele é? Mais duas linhas, não li. Não é quadrinho. Essa parada de correria, muito estresse. Dá um desconto pra mim. Ih, ó, cocheio de sapatos, hein? Ô, seu miserável. Eu passei a noite toda digitando aquilo. Sabe que eu não sei usar computador direito? Tá na hora de aprender, pô. Cadê, Margarete? Passa o curso de Excel aqui pra ele. Tá bom. Olha, tem dois disponíveis. Um de Excel que ganha até certificado e outro de... Desculpe. Enfim, graças ao veneno feito pela Doutora Peste, conseguimos derrubar eles. Mas se não fosse isso, possivelmente teriam ganhado. Pra você ver como são bons lutadores. Acho que está na hora de você parar de lutar com paus e ossos e começar a usar armas de verdade. Tá quase pra arriscar duas pedras pra acender o fogão de casa? Não tem mais por que viver na Antiguidade, querido. A Antiguidade preserva modos e princípios que alguém depravada como você jamais entenderia. O que quis dizer com isso? Vixe. O que você acha? O que é chipar? Putz, esse cara é velho mesmo. O que é chipar é imaginar vocês dois como um casal? Ah. A verdade é que Marxos morre de inveja por eu ter trazido lutadores incríveis pra esse negócio. A reputação do Coliseu cresceu com gente interessada nas atrações. As apostas aumentaram. E é claro, a Esmagadora virou nossa maior marca. Eu também tive muitas benfeitorias por aqui, Helena. Esqueceu quem defendeu o seu distrito quando sofreu um ataque dos mantos sangrentos? Tive meus campeões escolhidos por vários avaliadores. Fudim, olho de prata, tiro certo. Só isso? Que bom, porque vai ser o seu último feito antes do distrito 1 se rebelar e você virar saco de pancada do povo. Acha que eu sou frouxo que nem você? Eu? Frouxa? Não ganha só 10 minutos de porrada comigo. Que coisa! Vocês não param? Olha que eu tô ficando nervoso. Tô quase ficando um viagem aqui de nervoso. Para uma colheragem de contar, viu? Nossa, preciso de um Nescao urgente. Bixi. Desgraça! Se eu já levei chifre, eu quebrei tudo agora. Foi mal aí, frango? Te coloquei aí em cima porque eu tava precisando de um espaço pra fazer uns ebes. Tá ligado, meu nome? Saí, saí, saí. Comigo não tem caô! Quê? Mas onde é que eu tô, meu Deus? Todo dia acordou em um lugar diferente. Tô ficando lelé, desgraçado da capa. Zuni? Foguete? Não acredito! Pô, agora que ela viu ele aí, ele tava dormindo o tempo todo. Foi alguém que eu conheço! Zuni, finalmente, eu voltei pra casa! Zuni, eu tive um sonho muito louco. Se liga, eu acordava em um deserto e não sabia de nada. Ai, ai. E eu girou o botinho do Nescao. Caixa d'água caindo do céu e... E depois o esqueleto. E depois eu... E o projeto Zeta daquele desenho... Oh, calma aí! Se recomponha, menino! E depois ele faz seu várias vozes! E quem criou ele, Zuni? Quem criou ele foi o maldito que não falamos o nome! O que é isso? Se recomponha! Gente, está tudo tão claro agora. Eu estava em uma pegadinha. Ih, rapaz, vai enlouquecer. É a música do Coringa. Meu Santos, eu nunca achei certo tirarem ele da criogenização. Mas agora estou aliviado. Por que isso te achei? Acabou o show. É que acabou o show, né? Entendeu? Foguete. Oxi. Você parece meio... Perdido. Não vai me dizer que você... Chegou agora? Cheguei agora de onde, Zuni? Que papo é esse, Zuni? Hã? Eu não... Estou mais machucado. Olha, até que não está tão ruim assim. Foguete. Você está... Preso. Em um dos piores lugares possíveis. Vixi. Por favor, me deixe ir. Eu quero me desmolhado. Está absurdo. Eu sempre cumpri a lei. Dependi os inocentes. Eu tenho dinheiro para o limpador de parafriza do Cidão. Aí, Fran, cala a boca. Se for para gritar, é só na hora de levantar peso. Segura isso. Grita baixo. Tu está me atrapalhando, meu novo. Me diz uma coisa. Você não sabe o que está acontecendo? Puro foco, mano. Nem onde está? Não. Quer dizer, eu sei que fui preso. Lembrei agora que fui salvar uma moça. Mas, em geral, eu não sei de mais nada. E sobre minutos antes de você aparecer no deserto, você não lembra de nada? Nadinha? Não. Está um branco na minha cabeça. Ah, relaxa. Isso é normal. Nem tenta se esforçar. Tá. Calma. Ué? Você já ouviu falar da... colisão? Colisão? Ah, eu ouvi o voicemaker falar disso. Inclusive, o voicemaker, o notador e o peladão. Eles estão... Oh, oh, oh. Olha o braço. Oh, oh, oh. E aí, mano? Como é que está aí? Um pouco preso. E você? Todo cagado aqui, mas estamos indo. O peladão está ali em cima. Ah, e o voicemaker? Ah, eu não sei. Ah. Eu tinha esquecido com o voicemaker, que é uma mulher que derrubou. Parece o Projeto Zeta. Que diabo é isso, meu Deus? É a nossa companheira de cela. Tem muita personagem feminina aí, hein? Legal. Interessante. Ah. Entendi. Obrigado. Entendi, entendi. Quase longe de mim. Coraçãozinho. Ela é bem esquisita. De coreano. Quinze. Ah. Não atrapalhando meu treino? Tranquilão. Esse é o Rodrigo. Rodrigão para os parceiros, irmão. E aí, Rodrigo? Tu me chama de Rodrigão não, hein, meu nó? Tu não é meu parceiro? Ih, rapaz. Mais um bombado babaca para a lista. Então, a gente vai ter que lutar aqui até a morte. E se não lutarmos... A gente morre também. É extremo e radical. Mas tudo é calático por aqui, após a condição. Eu já acostumei. Acostumou, caralho. Deu mole, foi pega no pulo e agora tá presa. Eu não fui pega no pulo. Ninguém seria rápido o bastante para me pegar durante um pulo meu. Oh, man. Oh, caraca. Eu tô bem preocupado. Isso tudo é tão... Filha do Wolverine? Doido. E ainda preciso ir atrás de uma pessoa. Eu não posso ficar aqui. Uh, atrás de uma pessoa? É uma namorada? Ai, que fofinho. Eu amo romances. Não, não é não. É uma filha... É uma aluna minha. Ela se distanciou de mim. Filha do Wolverine. Eu tava disposto a ir atrás dela agora. Mas... Agora eu tô aqui. Um carinho de professor e aluna. Sentimentos de proteção e dever. Isso é tão... Desprezível. Porque a maioria das vezes é falso. Qualquer sentimento acolhedor. Não caia nessa. Não se engane, meu amigo capoeira. Ah, relaxa. Que isso? O meu é de verdade. E nossa, eu tô muito curioso. Que negócio é esse na sua pele? Tu curte o ridã do Naruto? Como é que é? Isso é um resquício da minha forma real. Agora eu fico nessa... Transição perturbadora. Me desculpa. É que eu não sei controlar isso. Eu não paro de me sentir fora de mim. Desde que... As malditas divindades me prenderam. Me forçaram. Devanei minha mente. Nossa. Após eras seguindo a vitaminia da criação. Eu decidi ir contra o meu propósito divino. Minha missão era presentear os seres com o mais magnífico presente. A vida. E depois... Trazer a amargura e desolação. Retirando este presente. Com a... Morte. Mas isso... Não era o que eu queria. Foi criada uma profecia. Designo. Que permitiria que os seres vivos contemplassem a... Imortalidade. Mas como isso iria contra as leis da criação? As outras divindades vieram até mim. Caraca! Caraca, mano. É maneiro. Durou anos. Mas contra todos... Eu não fui capaz. Ih, rapaz. Olha. Tipo, olha em x, mano. É bravo. Essa conversa é uma mulher. A divindade da mente manipulou meus pensamentos. Como castigo, brincou com as minhas vontades e me fez ser o que eu não sou. Mas eles não me prenderiam pra sempre. Essa confusão em minha mente não irá confundir o meu propósito. A única forma de trazer felicidade é pra esse mundo. A vida perfeita. Só será possível quando eu me tornar o rei da unificação. E nem vem falar de coisas que rimam com o onco. Eu já tô ficando pistola aqui. Tá bom, manteiga com pão. Por que você tá aqui, hein? Que crime você cometeu? Ah, eu fiz uma baguncinha por aí. E vim parar aqui de propósito. Ué, véi? Por quê? Cagaram pra estrada da menina. Esse aí é pirado. Ele coringou total já há muito tempo. Pirado é só uma outra palavra pra esperto, tá? Bem, mas tô aqui porque... Eu quero lutar... Contra... A esmagadora. Ih, rapaz. Ai, gente. Isso não vai acabar bem. Realmente não vai. Pra ela. Pra você, garoto. Tá sonhando alto demais. Vai bater a cabeça no teto e cair em peito um passarinho de merda. Ai, cuidado do passarinho. Meu Deus. Não me subestime. Eu vou pra ver os poderes desse pessoal aí. Ei, cara. Relaxa. Você vai conseguir. Você tem força de vontade. Quem tem isso vai longe. Ninguém nunca falou isso pra mim. Ei, ah... Fala isso pra mim também, cara. Não que eu seja um especialista em linguagem corporal. Mas você parece ter perdido algo importante. O jeito que você olha pra sua mão é como se tivesse deixado algo escorregar entre seus dedos. O ético. Obrigado. Você pode falar, mano. Só tá nóis aqui. No corredor da norte. Hum. Tem uma coisa... Amaldiçoada. Que não pode cair nas mãos de ninguém. E eu preciso destruí-la. E quando eu finalmente a encontrei... Não pude pegar. O quão... Perigosa é... Essa coisa. De onde eu vim... Eu comandava um bando ao lado de minha amada. Rose. Nós éramos Alcateia. Um grupo de mercenários imbatíveis. Mas tudo desmoronou quando Rose... Achou aquele artefato conhecido como... Hecatombe. Um coração letrificado de um demônio. Uma voz a chamava nos seus momentos mais frágeis. E a fez... Desejar o poder sombrio que estava ali selado. Eu a tentei impedir quando aquela criatura parasitou o seu corpo. E isso acabou também me tornando hospedeiro daquele ser. Ih, rapaz... Olha, não é o ideal. Mas tem duas maneiras de sair daqui. Primeira, você luta e chama a atenção dos avaliadores. Alguns te libertariam pra ter serviço mercenário. A outra forma é mostrando que é forte o bastante pra lutar contra a campeã. Pô. A esmagadora. Mas isso é praticamente impossível. Ninguém... Tá, mas aí basicamente se ele vencer a esmagadora... Ele vai ser o novo, por assim dizer, esmagador, né? E como é que os caras vão deixar ele sair... Pensando que o cara vai ser o brabo que vai ter que enfrentar todo mundo pra ser derrotado também igual a essa daí, tá ligado? Então, enfim... Quem que já lutou contra ela venceu. Já está há meses com vitórias... Praticamente perfeitas. Campeão. Às vezes o prisioneiro chama tanta atenção que consegue lutar com ela de primeira. Mas, enfim... O melhor que dá pra fazer é babar o ovo dos avaliadores. Ou você tenta fugir. Nem perca seu tempo. Essa prisão foi adaptada ao coliseu justamente por assistir de diversas habilidades e inteligências. É impossível fazer uma fuga de dentro para fora. Então sem fugir. O que tem de errado com ela? Não sabemos. Ela não fala direito. Mas parece que nos entende às vezes. Ela entende. Mas ela está com a mente muito sequelada. Meu diagnóstico é que ela passou por um trauma imenso horrável. Meu Deus. Coitada. Queria poder ajudá-la. Coitada, gente. Nossa, deu até pena aqui. Que triste. Então, o deserto é o que vocês chamam de ponto de imersão? Isso. É um lugar onde até hoje emergem diversas coisas e pessoas de outros mundos. A colisão não foi algo certinho não, sabe? Teve muita interferência em espaço temporal. Então, muita coisa. E gente, ainda está viajando entre as dimensões e realidades. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Me explica que negócio é esse de... Luzes. Nossa, tem assombração. Só arte de não ter encontrado mais coisa ali. Porque os pontos de imersão são disputados pelas facções. É quase uma mina de ouro. Pontos de facção? Que facção? Não me toque em mim, menor. Se tu ficar perto enquanto eu treino, pode ser que eu te mate sem querer, menor. Vamos, meu nome. A pena não for na arábia, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí chega na hora da luta o mais fraco. Era um robô de exploração, que carregava um negócio esquisito, uma pedra com óleos, sei lá. Tem certeza? Tem certeza que é isso? Tenho? Nossa, meu Deus. Foguete, você sabe qual é a desse robô? Tudo que eu sei é que ele é a criação do... Mike. Ele é um tipo de conselheiro do rei aqui. Isso. Ele tá aqui. E nós temos tentado desvendar seus planos. Ele tem ajudado muito sorrateiramente. E parece que vai fazer algo grande. Mas temos que pará-lo. A única forma de derrotar o reino é derrubando seus quatro conselheiros. Reino? Conselheiros? Os quatro conselheiros agem seguindo o ideal do rei, que hoje é terrível. Maldoso e violento. A insurgência pretende parar isso, mas precisamos saber mais sobre esse objeto que ele levou. E o que o Mike quer com isso? Calma, calma. Pra que isso tudo? Não é só, sei lá, a gente voltar pra casa? Reinos, conselheiros, colisão. Bora voltar pra Futurópolis e, sei lá, falar com as autoridades. Não tem como voltar, Foguete. Já tentamos de tudo. Como não? São aeroportos estão de greve, é? Não, Foguete. É que Futurópolis agora é... Ih, rapaz. Chegou a hora de dormir. O que é isso? As trombetas que precedem nossa morte. Gente, é... De onde eu venho, gás dessa cor não é uma boa coisa. Relaxa, aqui também não é coisa boa. Relaxa. Legal, tamara que seja eu. Você é a quê? Eu, meu irmão, tem que ser eu. Você é a quê, desgraça? Gás venenoso? Quase isso. Isso não entra na minha dieta não, menor. Que merda é essa, menor? Ele é bem o respirador. Esse é o... Hum, já é algo. Desiste, não vai abrir. Vai acabar o jogo. Já é algo. E aí, rapaz. Quem vai, quem vai? E aí, Cheggs? Trunks? Onde é que... Onde eu tô? O que tá acontecendo? Qual é a sobremesa? Vou te poupar de pensar. Tá na área de preliminar. Você vai ter que lutar pra sobreviver. Quem viver tá mais perto e sair daqui. Quem morrer... Vem. Um segundo de silêncio pra quem morrer. Ok. E aí, vamos começar? Essa voz... Eu conheço essa voz. É, Bé. Eu sei que é você. Você. É a sua cara isso aqui, né? Hoje tu vai preso. Tô te falando. Conhece ele? Sei lá. Acho que não. Mas ele deve me conhecer. Eu sou famoso, né? Fazer o que? Oba! Cala a boca! Se você não senta com o teu oponente, que se não lutarem. Bem, o próximo gás é pra eu vir pra sempre. Se é que me entende. Meu oponente? Ih, rapaz... Ih, rapaz... Nossa, que bicho veio. Espero que dessa vez não seja uma perda de tempo. Eu já lancei a minha aposta. E aí, Eduardo, grande... Tá aí. Então, quem é influente em todas as... Em todas as províncias. Boa colisão. Criou os três maiores cassinos online. Universo... Futurista. Ah, tá. Tá bom. Filiado ao reino. Rapaz, eu vi uns lutadores novos. Parece que hoje vai ser... Ih, se der o vovô maromba. E é? Agora eu tô mais animado. Será que nós vamos... Ele vem de lá para o escudo. Lee Robson. Monstro de massa indicto em todas as competições de Powerlifting. Oh, o cara é brabo, hein? Eu consegui levantar... Na última vez, tive ótimos resultados aqui. Ah, não, mano. Não. Não. Já conseguiu levantar a Thaís Mata. Ó. Eu não vou nem falar nada disso. Veja o que é que é melhor. Na última vez, tive ótimos resultados aqui. Ai, cara. Extrair o poder desses condenados está me deixando muito... Muito satisfeito. Eu conheço essa dublagem. Isso é mágico. Boa, gostei, hein? Power. Colecionador de Arcâmbio. Lado e cheio de... Tá, tá bom. Hum, doutora Peste. Ela trabalhava com esses mano. Parece que alguém aqui passou a perna nos poderosos. Oh, caraca. Esse casaco aí... Será que ela tem o que é necessário pra ser a sétima legionária? Hum... Busca T.R.A. Primeiro legionário. Volucionário em ativarário. Não. Tá aí, tá. Puta que pariu! Isso é um braço! Cyber Spawn! Tá poxa! Caralho! Nem f... Vem, tua vitória, dona Jesse! Pode crer, a senhora tá certa! Moça, isso aí é peça de fone! Hum! Bicho, banho, sua cachorra! Ai, eu quero esse braço! Que isso? Jesse. A desmembradora. Ah, participa do mercado negro, de implantes, tá. Só espero que esse bachinho aí... É o primo do Tony. Porque já gostei da mulher aí. Mascarada! Igual eu! Meu nome sim! Tem máscara, eu gosto! Pronto! Apostei vintão nela! Faz teu nome aí, doutor! Não vai me decepcionar, hein! E não quero ver ninguém errando meu nome aqui, viu? Já falo logo! Qual é o nome? Toba! 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 Digo, Toba! Digo, eu falei Toba sem querer! Toba! Mais do fogo que queima! O fogo que queima! Não vou me enrolar não! Quero ver o fogo comer do sol! Ai, caraca! Kevin, fight! Mano, eu já vi essa máscara dessa personagem aí, alguma obra... Eu esqueci o nome agora. Não sei se foi filme, se foi série, eu não lembro agora. Ih, rapaz, só no próximo. Senhoras e senhores, Colisão voltou e voltou com tudo! Eu quero saber, gostaram do episódio? Gostei, gostei. Que personagem você mais gostou? O que te prendeu mais a atenção? O que você gostaria de ver nessa aventura? E é com muito prazer que venham avisar que também estamos lançando as revistas em quadrinhos! Abrir a descrição agora mesmo, você já vai ler o primeiro capítulo que lançamos, contando o passado dos personagens. Vai abrir a descrição aí e ler agora! E sempre que lançarmos algo novo, vamos ir avisando. Ó, não esquece de seguir o Instagram do Colisão, pra ficar ligado de todos os lançamentos e etapas do projeto. Lá a gente tá sempre atualizando tudo. Vai no Insta, ativa o sininho e fica seguindo a gente. Falando em Insta, o que será que nos marcaram por lá? É, é uma arte que se parece bastante conosco. Tá muito fiel. Olha eu pistola contigo. É, está fiel. Você sendo irritante como sempre. Ô, massa demais, véi! Um desenho feito à mão mesmo! Ficou muito legal, Murilo! Parabéns, jovem. Aqui é o peladão indo sem saber nem pra onde vai. Pena pra ele. Se tivesse me seguido, teria dado bom. Eu saberia pra onde ir. Isto é uma inverdade. Eu nos levei a contenda. Foi você. Foi o Voice Maker que nos levou. Eu achei o Voice Maker. Não, a gente ouviu ele, o lutador de longe, ao mesmo tempo. Graças à direção que eu estava andando. Ai, esse cara não existe. Próximo! Ah, olha aí o animalzinho! Conhece raças parecidas. Esta é sua verdadeira forma? Sabia que era um feiticeiro anão. Olha nós! Que bonitinhos! Haha, muito fofo mesmo o desenho. Por que que eu estou... Esse é o donador de gacha. ...segurando a mão do anão? O quê? Peraí, o quê? Olha eu, quase pedindo ajuda aos orixás. Esse dia foi louco. Ainda bem que não rolou. O que aconteceria se você tivesse usado? Podia ter salvado a gente, não? O que é isso? Quer que eu morra? Tem que ter calma e concentração. Não pode forçar assim. Intrigante. Vejam, uma arte bem diferente. Quem são esses companheiros? Não sei não. Mas eu senti que a energia deles é parecida com a nossa, hein? Peraí, o vai que tá ali? Oh, com um sorrisão no roxo. Tá, maneiro. Mais lindão ali. Negócio aí, hein? Bem, um ali não ri, né? Sim. Mas eu já te vi dando um sorrisinho. O quê? Quando? Na prisão. Engano seu. Eu estava com um pedaço de carne em meu dente. Ah, isso foi após o tiro do braço. Tomei um susto. Eu nunca erro um tiro. Duvido. Meu pai... Deixa pra lá. Próximo. Olha aí o... Tia. Tia. Adorei. Essa expressão me faz parecer... Boba. Eu gostei. Eu também. Ficou legal. Gostei pra caraca, mano. Ficou muito bonito. Desculpa, minha voz interior chata. Olha aí, olha aí, mandando ver. Valeu, geração Android. Que incrível arte. Está retratando o meu físico com excelência. Que é isso? Está parecendo um Hulk. Forte demais. Agora sim, Marcos. Me desenhou com os poderes elétricos. Caraca, ficou malher, hein? Você pode fazer isso? Não exatamente. Depende se estou recebendo energia de algum lugar. Aí eu poderia redirecionar. Mas os tiros eu garanto. Um dos vários momentos em que estou canalizando minha fúria. Você está igual um boneco da Barbie. Não entendi. Por quê? Porque está sem o... Quer saber? Não compreende. O que é um Barbie? E, ó, eu sei no legal que não vai se ver que... Fofos. Eu achei fofo. Essa máquina ainda é um perigo. Eu estou usando no deserto. Você, mortal, não ficou com calor com essa roupa no deserto? Fiquei pra cascalho. Mas estilo em primeiro lugar. Sem falar que minhas bombas estão na minha jaqueta, né? Então eu não vou vacilar de tirar ela. Ei! Que é aquele maldito que me prendeu! Beber! Quem é este, ô Beber? De onde eu venho, ele narraba e organizava lutas clandestinas. Agora ele está trabalhando aqui. O mundo dá voltas. Mas às vezes essas voltas não são boas. Maneiro, maneiro. Você não é musculoso assim. Ah, deixa o desenho ser feliz. Nós quatro juntos pronto pro combate. Quem é esse robô? Por que eu não estou ali? É o Vice Maker. Longa história. Me lembra o momento que peguei esta armadura de maneira honesta. Ele roubou. Que negócio é aquele ali atrás? É um ser diabólico. Ah, sei. Já conheci vários. Ih, rapaz. Já? Ah, extremamente fotogênicos. Menos o peladão. Mal olhou pra câmera. O que é uma câmera? Pose pra foto. Eu, perto da máquina, não seria tão carinhoso assim como este ou este ser. O Sobe Servo, análise. Ficou maneiro, mano. Oh, que lindo. Agora me representaram bem. Do lado direito. Ficou maneiro. Não, eu sou a do lado esquerdo, sentimental e moazinha. Não, você é a voz que botaram na minha cabeça. E eu pensava que eu tinha problemas. Ela está em um momento difícil. Respeitaram, ok? Nossa. Que da hora. Rapaz, essa está bonitona, hein? Realmente a composição está bela. E eu também o desenho finalmente. Bravo. Amei. Coitado o voicemaker. Levou um tiro na cabeça. Desculpa, voicemaker. Ele desculpa, relaxa. O que? Está fiel. Não, está não. Pior que é assim mesmo, velho. Não, não é não. Valeu pelo desenho. Caraca, velho. É, ele é um fofo mesmo. Saudade do voicemaker. Eu não, mas a arte está maravilhosa. Está bem. Ah, do mesmo artista. Do RS Drown. O cara é fera. Uma pintura mesmo. Pique tinta na tela. Vindo demais. Aqui, ela me desenhou. Prestes a despertar meus poderes sombrios. Não me orgulho, mas é uma ótima arte. E tem eu, pulando de prédio em prédio para ajudar o povo. O mestre das bugigangas. Peraí, esse é o... Esse é o... É, claro. Sou eu. É um desenho perfeito. Toda profundidade de cores e acabamento. Isso aqui é a arte. Você tem talento, Ryan Santos. Olha só que foda. Representa bem a mim. Caminhando de som. Olha esse personagem aí. Interessante ele. É um desenho de merda. Obrigado pela arte que eu cita. Você é maravilhosa. Lindo e maravilhoso. Como tem que ser. A intenção de diferenciação de cores. Toda a proposta e idealização. Parabéns, Iponamikaze. Você tem um caminho brilhante pela frente. Maneiro, maneiro. Sai daqui, rapaz. Antes que eu... Calma. Olha o coração. Cuidado. Eu não tenho problema do coração. Você tem dentro do seu coração. Há muito ódio em você. Olha quem fala. Vamos curtir nosso desenho super show. Ó, eu mandando para o Nauê. Dá pra ver que você é o favorito do artista. Ah, pra outros você é o favorito, pô. Você acha? Claro. Você é foda, negão. E é isso aí. Amamos as artes. Muito obrigado a todos. Vamos esperar as próximas, hein. Falou, rapaziada. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Todo dia esse policial faz isso. Essa merda. Essa sirene do caralho. Não sei pra que. Ih, rapaz. Ih, o artefato ali. Com certeza no mercado secreto de magia isso vai valer uma nota. Cada dia mais perto de sair desse distrito miserável. Hum, é da ruim. Ih, o projeto, quer dizer, o voice makers aí. E você vai me dar as respostas que eu quero. Ih, rapaz. Hum. Tá aí, gente. Isso daí foi o voice makers trazendo para nós a outra parte aí do colisão, cara. Eu curti demais, particularmente. Eu achei muito da hora. E eu não vejo a hora de passar logo a parte da luta de todos os participantes aí que apareceram, né. E, mano, foi muito legal a história aqui de cada um deles e personagens introduzidos aí novos. É claro que a gente conhece os dubladores, mas os personagens em si, como o personagem ali do One Gameplay. Eu achei legal ele, né. Aquela personalidade dele explosiva e tal. Foi bem da hora. Essa personagem aí que parece a Sakura que tem uma dupla ou tripla personalidade, sei lá. Eu achei interessante pra caraca a história dela. Ela é praticamente uma deusa pelo que eu entendi. E, enfim, eu gostei, cara. Eu gostei a história dela, tá ligado? Não só a história dela, mas de todos ali. Até daquele roxão que eu esqueci o nome dele, mas é o roxo, no caso. Eu, particularmente, acho ele mais legal, tá ligado? É claro que todos ali são maneiros, o amarelo, o verde que é da capoeira. Eu curto demais capoeira. Inclusive, eu tô até pensando em fazer também a aula de capoeira e tal. Mas esse roxo eu acho ele mais da hora, tá ligado? Curti a história dele também, de como ele ganhou aquela cor e aqueles poderes e tal. É muito maneiro, cara. Enfim, é claro que não dá pra contar a história de todos os personagens. Talvez eles vão fazer isso nos próximos episódios, né? Embora seja mais, talvez, pra apresentar as lutas. Mas vai ter aquele momento reflectivo, talvez, do personagem. Que talvez vai mostrar um pouco da história deles. Eu não sei. Eu tô falando aqui baseado nos animes de Shonen que eu já assisti. Geralmente tem sempre, principalmente Naruto, né? E o cara tá lutando na porrada, na trocação. E do nada ele lembra de alguma coisa do passado. E aí fica cinco minutos do anime só pensando no passado. No que aconteceu, por que ele chegou ali e tal. E aí volta pra porrada ali de novo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa do tipo também aqui. Sei lá, porque tá muito cara de anime. Tá muito legal. Tem um tom certo de... Tom cômico, no caso, certo. Não, no momento certo. Embora na hora que a menina... A de rosa, no caso, que eu falei que tava explicando a história dela. Eu tava achando muito interessante. Mas teve aquela quebra muito rápida, assim, pro humor, tá ligado? Tava uma coisa até triste a história dela. Porque ela tinha meio que uma motivação e tal. E assim, eu achei maneiro a história dela e tal. Mas aí do nada teve aquela quebra. E os caras meio que cagou pra explicação dela e tal. Mas enfim... Ok, deu pra passar, tá ligado? Mas mesmo assim foi legal. Bom, de qualquer forma, só bora aguardar os próximos episódios aí. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser, tá bom? Gente, eu vou deixar o link do Voicemaker na descrição. Quero agradecer aí a todos os membros que ficaram comigo até aí. Estão comigo até aí, melhor dizendo. Me ajudando pra caramba. Porque se não fosse por vocês também. Pela ajuda que vocês me dão aí por mês. Pra poder conseguir as minhas coisas aqui. Comprar as coisas pro canal que eu preciso e tal. Até ajudar em casa também. É claro, vem a monetização. Mas também vem a ajuda de vocês também junto. Cara, eu agradeço demais. Caso algum de vocês queiram fazer parte do Seja Membro. É só clicar aí embaixo pra poder me ajudar também, tá? Tem dois valores lá. É só vocês verem como é que funciona. E vocês vão fazer parte do grupo do Zap Zap pra falar com o Negão também, tá? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui, tá bom? Deixem nos comentários algum vídeo do Voicemaker ou de outro canal que vocês querem que eu assista com vocês, tá bom? O link, como eu falei, desse vídeo do Voicemaker vai estar na descrição. E bora guardar juntos ansiosos para os próximos episódios dele, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. E valeu, bá. E valeu, bá.